Oi, oi, mais um vídeo aqui prontinho pra vocês, vocês que estão sempre aqui com a gente, vocês que estão chegando agora E o importante é marcar presença, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Gerli, atrás da câmera, temos a Katia e o meu amor E hoje a gente vai trazer pra vocês alguns filmes aí que provavelmente podem ser passados despercebidos pra muitas pessoas Por serem héteros, contudo, acreditem, tem cenas que merecem e merecem demais passar pelo arco-íris Então, é pra isso que a gente tá aqui, né? Antes de ser claro, você que ainda não é inscrito no canal, inscreve, ativa o sininho de notificações, já deixa o like E por dentro, apoia aí, a gente também apoia o nosso trabalho via fixo, que tá aqui embaixo Isso é aqui na descrição do vídeo, pra não ter erro Feito tudo isso, bora que bora pro vídeo Cruel Intentions Segundas intenções Mega sucesso de 1999, classificado como drama romance Que com uma hora e 37 minutos de duração, arrastou milhares de jovens da época ao cinema para verem os queridinhos da vez Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar Na pele dos calculistas quase irmãos milionários, Sebastian e Katwin Numa trama tinha apimentada, na qual ele, cafajeste e mulherengo, no simples intuito de alimentar seu ego pra lá de já inflado Resolve acabar com a pureza de uma novata no colégio, que num artigo de revista declarou que se guardaria até o dia do seu casamento para um futuro marido Detalhe, estamos falando da personagem Annette, vivida por Lizzie Whistaple, com quem o ator se casou um tempinho depois na vida real Enquanto ela, dedica-se por mero prazer, a missão de atrapalhar a felicidade alheia, tendo como alvo principal, a supostamente inocente Ceci Interpretada por Selma Blair, de quem finge ser super amiga, é quando chegamos ao que nos traz aqui A cena mais comentada do filme inteirinho, aonde Katwin, com toda sua experiência, ensina a garota a beijar Recapitulando, isso rolou em 1999, nas maiores telas de cinema do mundo, numa época em que lesbianismo era um assunto intocável Bom, aqui não foi, tanto não foi, que apesar da história em si ter ganho imenso espaço nos veículos de comunicação, de críticas e etc O primeiro take a ser mencionado era sempre qual? Adivinha? Exatamente, a ponto das atrizes ganharem o troféu de melhor beijo em uma das mais destacadas premiações americanas em 2020 Concorrendo inclusive com casais héteros E 20 anos mais tarde, ainda terem direito a um bis virtual, é pouco ou quer mais? E sem sombra de dúvida, esse foi um filme que marcou geração, né? Quem assistiu sabe Inclusive, após a terceira parte, ficou rolando aí, que ia ter uma série falando sobre ele A galera ficou oriçada, ficou todo mundo na expectativa, inclusive rolaram até alguns trechos do que seria o piloto dessa série Porém, foi cancelada, fazer o que, né? Infelizmente, mais vida que segue, próximo filme Terapia de risco Outra criação para as telonas, outra trama focada provavelmente na história do casal hétero central Que inicialmente seria a Emily, vivida por Onimara e seu marido Martin, vivido por Xantatu Ou quem sabe, ela e o psicólogo de ambos, interpretado por ninguém menos que o galã Jude Lau Que certamente, para os héteros chippers de plantão, deve ter sido a cerejona no bolo Mas o que pensar disso, hã? E não, não é nenhuma ilusão de ótica da sua cabeça, não Você está mesmo vendo a estrela de A Máscara de Zorro Crush de 11 a cada 10 lésbicas dos anos 80 e 90 Catherine Zeta Jones nos braços de outra mulher Aqui, ela é a Doutora Vitória, a última peça do quebra-cabeça da protagonista Quem volta numa teia de armações, busca desesperadamente por respostas Aliás, como fingir que esse momento icônico nunca existiu? Sorry boys, vocês são gatíssimos Porém, a disputa de atenção foi super injusta A gente fica com a Cat, sem dúvida alguma A gente fica com a Cat, sem dúvida alguma A que me possa interessar, a terapia de risco pode ser encontrada aqui mesmo no YouTube Inclusive, a gente vai deixar o link aqui embaixo Mas, ó, presta atenção É para alugar ou comprar Eu não sei exatamente os valores atuais Mas garanto que o filme é muito top Então, com certeza, vale a pena, né? Fica aí a critério de vocês O link vai ficar aqui embaixo, tá? Agora, continuando Inverno Wow! E falando em filmaço Hoje, claramente, o objetivo desse vídeo Não é abordar as tramas aprofundadamente E sim comentar as cenas coloridas que merecem aplausos Com tudo dessa, eu vou precisar falar um pouquinho Porque quem nos acompanha, sabe que eu venho repetindo há tempos Que merecemos e muito Ver a talentosa atriz Talaiala Em algum destaque lésbico sáfico E aqui, essa bola bateu na trave, hein? Pia é uma bela mulher casada com Rodrigo Vivido por Renato Góes E que, juntamente com esse Devido à pandemia no Brasil Está em quarentena em casa Afastada de todos E de cara, vemos um casal exausto Desgastado Provavelmente pelas circunstâncias Mas logo descobrimos também Que o buraco é bem mais embaixo Quando fica no ar Que além da barra da Covid Eles perderam recentemente um filho E ela está meio que em crise Por essa razão Só que até tal impressão Acaba caindo por terra Após a chegada de Ana Depretada por Bárbara Reis E em sua melhor versão Vou pirar quem está assistindo Que diretamente do passado Vem fazê-los companhia Nos levando a embarcar Numa viagem de teorias e palpites Inacabáveis Sobre o que pode estar acontecendo ali Tá, Gerli E a cena que a gente está esperando Qual é a cena? Então Essa é a cena Nela Bia é acordada Durante a madrugada Pela hóspede Que ignorando de propósito A presença do maridão na cama Decide relembrar os bons tempos De quando eram solteiras E viviam uma amizade Digamos, colorida Há necessidade de mais explicações? Dizendo a madrugada Lose o tempo Lose o tempo I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes And burst the blast Slepless nights And headaches stack Restlessness To hell and back Olha esse filme bagunça Legal a cabeça da gente Viu? Se você vai assistir Já fica sabendo Ao menos eu buguei Do começo ao meio do fim Até eu entender O que estava acontecendo lá Mas assim Garanto O filme é muito legal É muito top Como eu já disse aí A Tala Yala Tirando onda E como sempre E por enquanto é só Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você já assistiu Algum desses filmes Que eu citei aqui Não esquece de comentar Aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Beijo meu Beijo da Catinha Beijo Catinha Beijo Até o próximo vídeo A gente não vai demorar Presta atenção Olha o sininho aí Se tá ativado Tá?